Léo, zagueiro Léo. Dito isso, é o seguinte. Se o Evaristo lançasse uma música, seria do caralho. Do caralho. Só que só essa demora do Evaristo, irmão, já mostra que ele não tem talento. E que ele... De verdade, tô falando na boa pro Evaristo. Porque se ele é pica pra caralho, já sai canetando, tá ligado? Já sai canetando. Na caneta, na caneta. É, na caneta, muita caneta. Não canetou, tá ligado? Já tá passando mais de um tempo... Pra escrever matéria é um leão. É isso que você tá dizendo. Pra comentar no Twitter é um leão. Agora, pra canetar uma resposta foda, tá ligado? Porra, aí ele perdeu na farofa, né? Ele perdeu na farofa. Faz isso bom pro entretenimento brasileiro aí, cara. E aí, e eu vou além, hein? E eu vou além. Se ele voltar pra um lugar de destaque na imprensa brasileira... Se ele já tivesse voltado, ele estaria em discussão agora por outro motivo. Porque seria um grande retorno. De alguém que alcançou um status muito forte. Caralho! Caralho, chamou no gancho? Pegou? Chamou no chogã? Porque a lista dos nossos... Os caras não entenderam nada no chat, mas agora vocês vão entender. Óbvio, tipo assim, pô, tu falou nada com nada. Não, falei tudo com tudo. Tu forçou um ganchinho, sim. Mas vamos lá, continua. A partir de agora, nós vamos debater grandes retornos. Uma tier list dos retornos de temas diversos. Desde futebol, a entretenimento e a todos os outros temas que vocês aqui quiserem debater. E tem coisa que eu não sei o que é, hein? Coloca a visão. Tem coisa que é não. Eu vou ter que dar aquela cantadinha aqui, ó. Tô olhando aqui, tem coisa que eu não faço ideia. Ok? Então... Ah, grandes retornos envolvendo tudo. Futebol, cinema, esporte, não só futebol, né? Tudo. Grandes retornos da história do mundo. Cara, o que o Fabinho Kaller tá apontando pra mim? Não, eu não sei. Mas vou te falar, essa foi pica. Então a gente tem o retorno do gigante, é isso? Ao patamar de gigante? Perfeito? Imagino que sim. Imagino que seja o retorno do Vasco à Série A. Não? Ah, o primeiro é só do Alex Tchegar. Pô, tá de brincadeira. Só do Alex Tchegar. Ah, quer dizer, não. O primeiro retorno apenas do Alex Tchegar. Acho que fosse o retorno do gigante. É. O segundo é o amincado e o retorno dos que não foram, né? Porque falaram que o cara tava morto, o cara tava andando rolezinho na praia. Ele tem que ser gênio. Ele tem que ser gênio. Tava andando na praia, na marra, como ele sempre faz. Absurdo. O Romário é o futebol brasileiro em 94. Vai causar. E aí o Fausto, né? Depois de 94, melhor do mundo, no caso do Romário. O Fausto, o retorno dele às telas depois de deixar a Globo. É isso, né? Foda. O retorno dele à Pant. Foda. O retorno do coração valente. Após, né? O coração ficar caidinho, ele voltou com tudo. Um absurdo. A segunda participação de Marcelo Dourado, do Big Brother Brasil. Foda. Esse foi foda. Pra caralho. Aqui é o seguinte. O retorno do futebol do Fluminense à Série B do Campeonato Brasileiro, seria isso? Ué, como se ele for pra Série B? Deve ter sido pra Série B. Deve ter sido pra Série B, sim. Fica tranquilo. Perfeito, perfeito. Ok. Fred Nicasso, o retorno de agora. Esse aí eu não tô conseguindo detectar o que é. É o Fred. Fred de bicicleta. Ah, é o Fred de bike. Perfeito. Fantástico. Retornaço. É, Gerson. Gerson agora. O retorno de Tom Brady ao futebol americano, né? Ao Tampa Bay Buccaneers. O retorno de Hortência. O retorno de Adriano. O Impera. Tá bom. O retorno do quê? Dos Jonas Brothers? Ajudem-me. Eles retornaram? Cara, eu conheço muito, tá? Retornaram quando? Conheço muito de Jonas Brothers. Retornaram quando? Retornaram agora. Retornaram agora. Beleza, então não fizeram sucesso ainda nesse retorno. Agora do Julinho, aí sim é o Vasco de Valtasarino. É isso? Não. Não, aí a volta do Juninho é o Vasco. A volta do Juninho é o Vasco. O retorno de Cacau, São Paulo. Não, não precisa ter o Rodrigo Gigante voltar. Não precisa, não precisa. Aí tem o Pelé. O Pelé. Pelé. Não, pera aí, mas o Pelé voltou. É. É isso que eu quero dizer. Retorna aí. Ah, ele se aposentou no Santos e voltou pro Cosmos. Tá bom. Beleza. Pô, uma merda, hein? Forçou o Pelé ali, hein, o diretor. Marcelo no flu. Era pra botar a camisa do Cosmos. Pelo amor de Deus. Porque ele se aposentou e voltou. Entendi, tá bom. Tá bom. Tá, tem Michael Jordan. Ali é Lebron James. que tava 3x1 e retornou. É isso? Caralho, essa volta. Ah, eu tô pica. A Cleveland, ok. Michael Jordan, depois de passar um ano bongando, ele volta e medalha muita, medalha. Tá bom. A volta do Rebelde, fora. Que é agora, né? Rebelde agora. Agora. Rebelde. 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 É Star Wars. Star Wars do quê? Retorno de Jedi? Caralho. Nunca vi, nunca vi. A placa de retorno, é isso? Uma placa básica de retorno. O Silvestre de Stallone retornando como Roque, imagino eu. Tá bom. Cristiano Ronaldo no... Eu ia falar Cristiano Ronaldo no CR7, é brincadeira. No Manchester United. Tá bom. Sandy e Júnior o retorno. Retornaram. O Schumacher eu não entendi, gente. É, retornou também, não tô sabendo. Ele aposenta e volta depois também. Não, ele aposenta. Ah, não é muito a minha, não. Tô contigo, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. E o Zidane que retornou... Tá bom. Retornou do quê? Ramadre? Não, não. Retornou de férias agora, porra. Ok. Eis. E botaram o retorno... Pô, meteram aí na foto do... Cara, o respeito voltou, pô. Meteram na foto do Euricasso com respeito. Pô, eu acho que tem que ter o retorno do Naldo à mídia. Esse é um bom retorno também, hein? Triunfal. E PN. Tem que ter o retorno de Naldo à mídia. Caralho, mano. Fala por reto. E eu vou mijar, já volto. Não, e esse... E assim, esse desapontou tá aí também... Né? O quê? Comprometedores. Desapontou. É, então. Pô, mas não tem o que fazer, mano. Caralho. Esse desapont... Não dá. Duríssimo. Pô, cara, olha só. Mas tudo bem. Não tem problema. Eu falei que o jogo era duro, hein? Tá? Só isso que eu falei que o jogo era duro. É bom? É bom? É. Mas era libertar. Mas... É... Pô, velho. O que eu falo pra vocês é o seguinte... Tá passando onde o jogo, hein, Luiz? Fala aí pra mim. É a RPN. Líder Mundial de Deportes. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Tá bom. Tá bom. Um revés. Um revés. Agora é o seguinte... Agora é o seguinte... Isso, mas um belo uniforme. Também vai jogar contra o Galo, não tem o que fazer, irmão. Outro busca o bagulho alternativo, outro não joga, né? Ó, voltou pra ficar. Lembrou os velhos tempos. Categoria pra vocês apagarem, né? Que é essa. Então já apaga agora. Já aproveita agora. Então já apaga. É... Tudo me lembra ele. Desapontou. Melhor não ter voltado. É, um retorno... É. Caralho, mano. Aí o... Isso. Desapontou? Desapontou? Sinônimo de quadro, desapontou. Pô, desapontou... Não tá dando. Não tem como ficar separado assim. Fraquejou. Pô, tá desapontado. Vai ficar grande igual. Deu merda. Não, deu merda é o último, que é melhor não ter voltado, né? Cara, vai ter que ficar assim, irmão. Verdade é essa. Pô, não tem como, gente. Fraco. Pô, decepção, não? Decepção? Decepção, decepção é boa. Flopou. Flopou, flopou. Flopou, bom, 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 bom. Boa, Guilherme Beltrão. Obrigado, querido Guilherme Beltrão. Alguém no chat mandou. Boa, Guilherme Beltrão. Boa. Perfeito. Obrigado, chat. Um abraço pra vocês. É... E vamos lá, e vamos tocar a ficha. Pô, tem que ter uma categoria aí no meio, tá ligado? Tipo... Verdade é. Tipo um tanto faz. É, que eu já sei que é pra primeira. É, pode ser. É. Pode ser uma categoria ok, tá ligado? Ok. Osquei. Osquei, 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 osquei. Tá ligado? Uma okzinha de boa. Então aqui a gente pediu pra apagar, bota. Só adicionar. Só adicionar. Add row above. Ou below. Below. Não tem jeito. Ou below, ou below. 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 É below, é below. É below, é below. Below, 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 below. Speaker box, the love below. Perfeito. Aí você bota aí. Isso. Below. Ok. Mudou a cor, mudou a cor. Mudou a cor pra azul. Azul. Trabalhou um azulzinho. Trabalhou azul, trabalhou azul. Trabalhou azul. Aí. Não, vai. Esse azul. Não era o ideal. Não era o ideal. Não era o ideal. Não era o ideal. Desculpa, gente. Per porra. Aí já deu melhorado. Aí já tá melhorado. Já deu melhorado. Isso. Aí você... É tudo dando muito tom parecido. Isso, vai, vai. E beleza. Osquei, osquei. Osquei, osquei. 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 É... É... É com Y. É com Y. É com Y. Osquei. A gente demora mais fazendo o layout do que fazendo a brincadeira. E agora deu merda geral. E agora deu merda geral. Clicou na propaganda de Buenos Aires. E aí você... Vamos a Buenos Aires. Curta a la ciudad. La Casa Rosada. La Casa Rosada. A Y. Da Macar. Na Parixa. E aí você... Ah, Dom Julio. Vamos a Dom Julio. Encontrar a Leona Messi. Naldo Beno tá na área. Então vamos lá. Alex Teixeira. Alex Teixeira. A categoria, eu tenho a impressão que foi criada pra ele. O Cazé pode falar melhor. Não, não foi só pra ele. Mas eu acho que ele entra... Ele entra num ok. Eu acho que ele não flopou. Nem lembrou os velhos tempos. Ele ainda não conseguiu mostrar. Mas melhorou o D203. Melhorou o D203. Melhorou. Eu acho que ele está fazendo parte de um processo de... Foi de ralo, mano. Eu achei que ele... Vai, volta. Volta. O quê? Eu caí? Não, você voltou. Deu uma rateada. Rateou, voltou. Foi mal. Não, eu acho que ele não lembrou os velhos tempos, tá ligado? E... Só que também, tipo assim, ele não flopou, entendeu? É, mas eu acho que a expectativa era um pouquinho maior do que só o que ele jogou. Mas é, porque como ele ainda está nesse retorno, nessa... Exemplo, olha só. Nesse processo, vamos pôr o asquê e vamos nessa. É, porque... Vamos lá. Ele participou, por exemplo, de um... Ele foi peça-chave, tá ligado? Uma das vitórias mais importantes do Vasco na Série B do ano passado. Sim. Que foi simplesmente a batalha de ponta grossa. Que ele, de fato, joga pra caralho nesse jogo aí. Não fez mais obrigação, mas é um jogo marcante, né? Pra subida do Vasco. Podia ser pior, vai. Ok, porque podia ser pior. Eu acho que é ok, eu acho que é ok. Então, vamos embora. Ok. Tá tudo certo. Ok pra ele. A pergunta é a seguinte, tá vivo? Tá vivo. Então voltou pra ficar, irmão. Era, irmão. O cara tá na pista até agora, irmão. Se ele tivesse, porra, né? Ele voltou pra ficar, irmão. O cara tá na pista até agora. Se ele tivesse morrido depois, teria sido lembrado dos velhos tempos. O cara tá vivo, porra. Exatamente. O cara tá aí, porra. Respirando os caralhos. Se tu for na Praia da Barra, vai estar dando aquele rolezinho dele lá, padrão, aquela corridinha lenta aqui, ó. É leandário. É leandário. Aquela marcha atlética dele. Tá louco, porra. Esse vídeo é leandário, né? Imagina tu receber a notícia de que tu morreu. É muito sinistro, né? É muito sinistro. E ele, tipo assim, e foi da emissora que ele era contratado. Que é bizarro, cara. É, porra. Caralho. Casé TV anuncia, Casimiro morre. É. É isso. E o Casé tá vivo, porra. E eu tô em casa, tipo assim. Aí os caras ligam assim, Luiz, 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 abre live aí pra falar do Casé. Aí eu tô aqui abrindo live pro Casimiro, cara. Pô, um grande amigo, um grande trabalhador. Pô, um fenômeno da comunicação brasileira. Aí, porra, tá com o cara vendo no caso. E eu tô colando figurinha. Isso me faz lembrar do bom filme Eurotrip, Passaporte pra Confusão, que o Papa morre, é reeleito, né? É eleito de novo. E o Papa de verdade do filme tá lá só vendo a televisão, tipo assim, cara, que porra é essa? Bom pra caralho. Grande referência, Guilherme. Romário no Flamengo, é leandário, voltou pra ficar. Voltou pra ficar. Muita coisa. Romário, né? Tem jeito. Uma das maiores contratações da história da Fichão Brasileiro, pô. Sim. Se bobear, a maior. Tem jeito. Pô, e o Fausto? Paspo. E o Fausto? Caraca, a gente vai ter que ter coragem. Pô, se tu tiver indo desse jeito, tu vai leigar. Eu acho que tu vai leigar também, Luiz. Tu vai leigar. É? É? Eu acho que é. Tu vai leigar. Eu acho que o Faustão sustenta a audiência boa ainda, velho. Pra caralho. A gente tem que lembrar que não é mais um programa semanal, isso é um programa diário. É diário. Isso muda até o comportamento da audiência. Tá ligado? Tipo assim. Ele é muito forte. O Faustão é muito forte. Cara, olha só. O Faustão, eu vou dar... Lá na residência, tá ligado? O meu pai assiste o Faustão todo dia, tá ligado? Só que tipo assim, procurei aqui e vi aqui a matéria. Mesmo recebendo em alta, Faustão na Band registra pior audiência em nova temporada. É isso que eu tô falando. Eu tô olhando aqui. Coluna do Sandro. Coluna do Sandro. Não traga a coluna do Sandro. Na telinha do UOL. Coluna do Sandro Nascimento. Faustão na Band não decola no Ibope, mesmo com a atração do Domingo Legal com o Gugu. O programa do Faustão estreou a segunda temporada. Isso é matéria de agora, publicado no 19 do 3. Mas eu vou te falar. Não chega pra mim nenhum corte, nenhum debate, nenhum trecho de nenhum programa do Faustão desde que ele se mudou. É isso que eu te falo. Mas chegava pra você antes? Pô, chegava. Pô, chegava. O Domingão? O Domingão. A última vez que você teve um corte do Faustão na tua mão foi quando apareceu um quarto de mamilo da Suzana Vieira no programa dele. Isso faz 10 anos que eu trouxe. Tá ligado a parada? Tô falando, se eu tiver mentindo, tu me corrigiu. É um dos dias mais surreais da história. Porra! Tá ligado a parada? Tipo assim, olha só. Olha só. Vamos lá. Eu estou... Eu quero... Pegando fogo, bicho! Eu queria colocar no Lembrou os Velhos Tempos. Mas, Ness, já vejo que não posso. Só que, tipo assim, olha só. Olha só. A média de audiência da Band é 1.8. O Fausto tem 2.3 de audiência. Porra! Porra! Só que, tipo assim, o horário dele é simplesmente o horário da trinca de ouro da Rede Clóbulo, pô. Pô, Jornal Nacional, Travessia e Big Brother Brasil. Porra, você já carregou. Mas eu posso falar uma coisa? Aqui, Cazé, a gente tem que saber o seguinte. Se você confia no Fausto Silva ou não. Se você não confia com toda essa análise embasada em números que nós trouxemos, você tem que ir no Flopo. Se você confia... Eu vou te jogar uma pergunta no teu espelho. Eu confio. Se tu for homem agora, tu vai me responder. Vai. Se tu recebe um convite, Faustão na Band, tu vai comer a pizza lá. Tu aceita ou não aceita tu ir? Na hora, mas muita coisa. Então lembrou os velhos tempos, porra. Perfeito. Muita coisa. Então lembrou os velhos tempos, porra. Cara, se o Faustão me chama pra eu, eu chego lá, Faustão, você é uma pica. Eu já... Já assim... Você é na rua, corra pro cara. Faustão, obrigado pelo convite, você é uma pica de asa, Faustão. Acabou. Porra, porque tipo assim... E daí começa a resenha. Se você chega e fala assim... Porra. Porra, irmão, não dá, mano. Pô, o Faustão flopou, mano. Não vou. Mas não cabe um asquei, não. A minha questão é, não cabe um asquei aqui, porque assim... Já fiz minha defesa ao Fausto. Não, olha só. Eu sou asquei, eu sou asquei. Olha aqui, olha aqui. Eu sou asquei. Vamos parar pra encarar a verdade aqui? Qual que era a expectativa quando o Faustão deixou a Rede Glóbulo de televisão para Bandeirantes? Espancar. Qual era a expectativa? Espancar. Espancar? Espancou? Não. Então flopou. Não, não. Flopou demais. Eu vou no asquei, eu vou no asquei. Que isso. Espancar, sim, eu vou no asquei. Então vai no asquei. Tá no meio a meio. Tá bom? Vamos embora. Beleza, asquei. Fechou. A democracia, a democracia que chama, né? Ele vai ficar legal, pô. Ele foi melhor depois da volta do que necessariamente antes. Monstro consagrado. Gigante. Será? Tá maluco. É verdade. Artilheiraço do Atlético Paranaense. Ele foi artilheiraço lá, hein? Mas ele ganhou a Libertadores do Fundo. Ah, mas pelo menos ele fergou na final. Cara, pô. Mas foi para a campeona brasileira, ele foi, pô. Tá bom. Importante. Cara, olha só. A gente tem que definir um limite lá em cima, tá? Tá super populoso. Já vou avisando. Então, eu acho que é o seguinte. A gente já pode ser o Amin, porque ele lembrou uns vários tempos. Ele continuou sendo o mesmo Amin. Ele continuou sendo o mesmo Amin de sempre. Então tá bom. Ele continuou sendo o mesmo Amin de sempre. Vivo, né? Vivo, porra. Ele lembrou já nos tempos quando ele era vivo. É isso, perfeito. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Então, o Washington, depois, ele vai poder... A gente vai ter que ver. Caralho, vou te falar. Esse retorno dourado para ser campeão do Big Brother Brasil. Aí foi foda. Qual a performance dele, cara. Foi absurdo. Aquele do eu tenho poder supremo, essa é das maiores... Exatamente. A mãozinha. Essa é das maiores cenas da história da televisão brasileira. É. É complicado mesmo. Muito forte. Marcelo Dourado é muito forte. E não lembrou os velhos tempos, né? Porque nos velhos tempos ele foi pior. Exatamente. E lembrando... E já comentou o evento de MMA ao meu lado, Marcelo Dourado. Sim. Cara, sério mesmo. Eu tenho um vídeo do Marcelo Dourado. Cara, tem que achar esse vídeo, mano. Se alguém quer falar alguma coisa, o cara... Pô, é muito pico isso aí, cara. Quando ele é eliminado. Quando ele é eliminado. Sacoalha? Tem um vídeo absurdo dele. Vou mandar para vocês depois. Não dá para... Cara, sem desganagem. É um vídeo de poucas views. Poucas views, cara. 300 mil views. Poucas. Três minutos de vídeo. Cara, o Marcelo Dourado, ele fica emalucado, tá ligado? E aí ele fala... Ele fala... Pô, diretor, tem que colocar esse vídeo. Foi mal, velho. Eu vou colocar no grupo. Tu coloca aí. Desculpa. Tá ligado? Desculpa. Não tem que... Caralho, pau puento, cara. Sem sacanagem. Ele fala 50 pode crer no vídeo. É um bagulho impressionante, cara. Pula o discurso do Bial. E aí, do nada, ele grita assim... Pode crer! Tá ligado? Mano, juro, juro. É um vídeo, caralho. Vocês não sabem mais? Mandei no grupo aí, o diretor. Caralho, pô, foi mal. O andamento do programa vai ser cortado no meio, mas vale a pena. Juro que vale a pena. Pode ir mais pra frente. Pode ir mais pra frente. Ali quando tem o pico ali da eliminação ali, ó, do vídeo. Tá vendo? Aí, 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 aí. Até lá. Vambora. Pode tacar. Caralho, não acredita. Esse vídeo é colosso. Não, o cabelo dele já é muito... Quer abrir o contador? Quer abrir o contador de... Pode crer? Pode... Pode abrir aí, ô, Petrão. Vai, vou fazer aqui, ó. Do data pode crer. Cadê a tela, diretor? Porra. Calma, calma. Primeira live, calma. Esse vídeo... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Calma o diretor, não. Não, só vamos pro chat. Peito aberto, peito aberto, eu vou pro paredão, não quero saber, eu vou pro paredão. Foi pro paredão, uma mulher te jogou na lona, você foi a nocaute, está eliminado com 68% dos votos. Olha a alegria dele. Alegria do horário de sair do jogo. O cara quer falar com ninguém. Fica embora, cala lá. Pode crer? Prazer te conhecer. Pode crer? Pode crer? Isso aqui pra ti, ó, filho da puta. Isso aqui pra ti, ó, filho da puta. Marcelo, pra ti. Nossa, eu não acredito. Isso aqui eu não sei pra quem eu vou dar. Fica com vocês, hein. Falou. Valeu, cara. Pode crer, valeu. Ai, gente. Pode crer. Aí, pode ter mal. E voltou, né? Seguinte aí, ó. O mundo não precisa de paz. Vamos, vamos começar. O que é isso, cara? O mundo precisa de paz, não é uma boa dor. Parece que o jogo é do Inter. É que ele fez o mesmo movimento que o jogo é do Inter. Pode crer, galera. Valeu tudo. Cara, sério. Obrigado, obrigado, obrigado. Esse último pode crer dele é absurdo. Pode crer, galera. Tipo assim. Pode crer em quê, Dourado? Não, moleque, essa época do Dourado era muito... Bah, Armandinho, poeta, né, meu? Moleque, é o mesmo zotaque. Cara, sem sacanagem. Zigzag, zigzag. Enfim. Porra, é essa, cara? Sei lá, cara. Sei lá. Bom, dito isso... Avançando aqui na dinâmica. Tá bom. Vamos lá. Fluminense de volta da Série C. Lembrando, a terceira divisão no futebol nacional. Perfeito. A terceira, Série C, depois da B e da A para a Série A. Logicamente. Seis escalas. A verdade é o seguinte, se a gente for olhar na... Eu vou botar, lembrou os velhos tempos. Voltou e voltou pra ser campeão, semifinalista de brasileiro, voltou pra títulos e o caralho é isso aí. É o jogo da América. Aí vai tomar no cu. Ai, ai. Bom, lembrou, de fato, os velhos tempos, né? Continua sem a Libertadores, ganhou algumas coisas de fato e... É isso aí, é isso. Lembrou os velhos tempos, não tem jeito, pronto. Continua mesmo, pô. Tá bom. Flopou. 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 Não, e ele flopou porque ele chegou cheio... Flopou. Flopou. Tá flopada. Flopou. Tá flopada. Flopou. Pô, desculpa. Puta, cara. Porra, desculpa. Dom Fredon. A verdade é o seguinte, ele continua no flu, ele é um monstro, o retorno dele foi fundamental pro momento que o Fluminense vive, porque ele é um símbolo de, sabe, de vitórias pro Fluminense, ele é um cara que... Mas e o retorno dele? Se a gente olhar, acho que fica na categoria do Oskay aí. Porque assim, lembrou os velhos tempos? Mentira, não lembrou os velhos tempos de Fred. Voltou pra ficar? Também não foi uma situação de volta, porra, pra posteridade, né? No campo, assim. Mas ele é um monstro, ok. Oskay. Entendi. Tá bom. E o Gerson, hein, Beltrão? E aí? Pô, tipo assim... Vamos falar a verdade aqui? A verdade verdadeira? Essa tier list tá sendo feita no dia 6 de abril... Tá bom. ...de 2023, certo? Sim. Isso. Hoje, hoje, não aceito nada acima de Oskay. Não, por enquanto é flopô. Pra mim é flopô. Hoje é flopô. Hoje é flopô. Não, porque, pô, eu não tenho como falar que é flop com o Flamengo do jeito que tá, com o técnico do jeito que tem, tá ligado? Porque todo mundo tá mal, irmão. Tá todo mundo mal. Então ele tá mal. Não é só o Gerson. Flopô. Não é só o Gerson. Não é só o Gerson. Então assim, só por isso que eu não coloco ele no flopô. Se fosse o time inteiro bem, o Gerson fudido, aí beleza. Eu botava no flopô. Mas tá todo mundo fudido, pô. Tá todo mundo mal. Eu coloco ele no Oskay. Não, é flop, flop. O meu também, 2x1, vai se fuder, Beltrão. Flopô. Tá bom, não tem problema, não. Tom Brady. Pô, tipo assim. O cara, porra, o cara foi campeão. Ele voltou e foi campeão, né? Lembrou de anos tempos. E tem mais título que todo mundo. Lembrou de anos tempos, quando ele já ganhava tudo. Então é isso. Não tem jeito. Agora, ele perdeu a mulher. Ele perdeu... Caralho, é verdade! Ele voltou e perdeu a esposa. A esposa não, né? A Gisele Bündchen. Caralho, vou jogar. Era melhor ele não ter voltado. Era melhor ele não ter voltado. Jogou fora o casamento da família. E ele não foi campeão depois que voltou. Eu confundi. Pela ganância de vencer. Venceu. Você ganhou... O que que te custou? Tudo. Beleza? Tudo. Mas é aí que tá. Ele não ganhou. Depois que ele se aposentou, ele não ganhou. Ele saiu do Patriots. Não, então. Ele saiu do Patriots. Ah, é verdade! Foi pro boxe. Caralho, é verdade! Melhor não ter voltado, porra! Olha aqui, melhor não ter voltado, Tom Brady. Tom Brady, tu perdeu tudo, Tom Brady. Caralho, cara! Ele... É verdade, mano. Porra... É... Porra, Tom Brady, vacilão, hein? Total. Caralho, mané! Puta que pariu, cara. A Hortência voltou e lembrou os velhos tempos. Ela ficou um tempão parada por conta da maternidade. Ficou, sei lá, mais de um ano parada. Voltou e medalhou em Olimpíada, irmão. Perfeito. Porra, aí é... Porra. Acabou. Acabou. Voltou o medalhinho. O medalhinho é de prata nos Jogos Olímpicos de 96. Esquece. Hortência. Gigantesca. E o Adriano Imperator, Guilherme Beltrón? Cara, não tem... Eu queria colocar no voltou pra ficar, porque é muita casa dele o Flamengo, né? Mas ele foi embora depois, né? Então eu lembro... Não, mas olha só. Mas tem... Não, não. Pera aí, pera aí. Ah, não. Tá falando do retorno dele ao Flamengo. Já tava pensando que depois que ele para, volta e não joga mais. Não, não. Tô falando de 2009, que ele volta. Perfeito. Ok. Aí é campeão brasileiro, só que ele vai embora depois, pô. Então, assim, eu acho que... Lembrou os velhos tempos? Eu acho que a volta dele pro Flamengo lembra os velhos tempos dele, tá ligado? Sim. Depois, de fato, ele vai cambaleante ali, tá ligado? Mas, pô, a volta pro Flamengo... Porra, ele tem um desempenho... Não, pô. E a música é O Imperador Voltou, pô. O Imperador Voltou. Caralho, a volta dele era muito... E é o Jonas Brothers, a minha solidariedade, pra mim, pro meu gosto. Melhor não ter voltado, porque a gente não tava falando deles aqui que eu não conheço. Melhor não ter voltado. Eu, desculpa aos fãs do Jonas Brothers também. Um abraço ao Jonas Brothers. Eu não conhecia a notícia que eles tinham voltado. Exatamente. E, pra mim, era melhor não ter voltado também. Tava bom do jeito que tava. Perfeito. Pra ficar na memória, aquele grande momento que viveram. Melhor não ter voltado. Exatamente. É muito arriscado você voltar, viu? Perfeito. Muito bem. Tá ligado? Juninho e Pernambucano. Cazé. Cara, é contigo. O Juninho, ele volta pro Vasco... Porra... E, tipo assim, num momento que o Vasco tava... Tipo assim, o Vasco já tinha conquistado a Copa do Brasil. Ele não conquista nenhum título. Posso estar equivocado, mas nenhum relevante nenhum. Mas não sei se depois de uma Guanabara da vida, tá ligado? Mas acho que não também. Pô, eu fico... Mas, tipo assim, ele voltou naquela época, tu lembra? De salário mínimo, que ele recebeu um salário mínimo, tá ligado? Ó, mas se tu puxar, eu vou levar o meu, hein? Porque o meu levou título. Se tu puxar pra cima, ele vai levar o meu. Logo avisar. Não, não, então. Eu colocaria no Oshkei. Ah, então tamo junto. Tipo assim, ele fez gols bonitos, gols legais, tá ligado? Mas, infelizmente, o Vasco não conquistou mais nada além da Copa do Brasil naquele ano. 2011, 2012 também... É, foi o Oshkei, cara. Nada além disso. Não, eu vou com o Cazé no Oshkei. Eu acho que o Oshkei é o justo. Quer opinar, Guilherme? Não, eu vou mandar um beijo pro Juninho. Perfeito, gente. Beijo, monstro, monstruoso, tá maluco. Kaká do São Paulo. Ricardo, mané. Ricardo Zexon. Torcedor do São Paulo, se eu não me engano, vai falar, vai lembrar que o Kaká meio que, tipo assim, joga pra salvar o São Paulo do rebaixamento. Tá ligado? Então, tipo assim, não dá pra colocar no flopô. Ele jogou num bom time do São Paulo. Ele não foi vice-campeão? Então, ele joga num bom time do São Paulo, que é com o Ganso, Alain Kardec. É, pô. E depois, quando o São Paulo... É porque quando o São Paulo brigou pra não cair, ele chega pra ajudar o time. Eu tô maluco. Posso estar equivocado completamente. E o Galo com a dificuldade federal aqui pra atacar o Libertar, hein? É, tá um azar. Tô maluco? Foi o Hernanes? Foi o Hernanes? É, então, tô vendo o chat falando do Hernanes. Cara, eu, assim... Então, assim, já começa que se eu não achava antes, então agora muito menos. Não dá pra colocar no flopô, né? Não, flopô não. Flopô não. O Kaká voltou no mínimo ok aí. Só que, pô, desculpa. O Kaká lembrar os velhos tempos... É isso que eu ia falar. Tem que jogar no nível melhor do mundo. É ok. É um nível muito acima, pô. Porque ele se colocou num nível de melhor do mundo, pô. Perfeito. Tá ligado? É isso. Essa que é a parada. Esse é o ponto. Entendeu a parada? Eu concordo com a palhinha de raciocínio. Pra botar o retorno, voltou, lembrou os velhos tempos, ele tinha que ter jogado num nível absurdo. Que era muito difícil. Quem sou eu pra opinar na carreira do rei? Quem sou eu pra opinar na carreira do rei? Mas depois você se despediu do Santos. Cosmos. Cosmos. Hoje é legal. Critica, critica. Hoje é legal. Eu não vou falar flopar porque o cara não vai visualizar. Então, quando eu digo flopar, eu digo qualquer coisa abaixo de flopar ou flopar, né? Eu acho que é ok, pô. Ok. Ou então lembrou o velhos tempos. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque o Pelé, mesmo mais velho, lá nos Estados Unidos, deve ter feito coisas que ele fazia quando era mais novo com os campos do mundo afora. Então lembrou os velhos tempos. Mas assim, você acha que... Eu não tenho esse conhecimento. Ficou milionário, mais do que já era. Ganhou dinheiro lá nos Estados Unidos. Eu não tenho esse conhecimento. Ele ficou a marca dele. É, vai, vai, é no osquei, é no osquei, é no osquei. Pô, eu tenho aqui um bagulhinho. Eu não gosto de achar, mano. Acho que se ele meteu um golaço de bike, pô, a gente viu, a gente sabe, mas e aí? Caralho, exatamente. Ia mudar... A verdade é a seguinte, o que que mudou na carreira do Pelé ele ter jogado nos Estados Unidos? Eu acho que pra marca e pro dinheiro dele, bastante. Tá falando do jogador. Pareceu na Tchelich, já. Pro atleta Pelé? Pro atleta Pelé, nada, pô. É isso que eu quero dizer. Perdi um bagulho, pô, eu tinha um... Não é possível, mano. Perdi um bagulhinho que eu tinha que fazer, né? Mas e pro futebol do país? Importante, pros Estados Unidos, importante. Pô, será que ele foi importante mesmo? Claro que foi. Ah, eu vou polarizar. Ou vocês acham que os caras iam cantar... Se não tivesse tido Pelé por lá. Porra, você tá maluco? Caralho, cara. Ah, tá aqui. Tá cheio? Pô, eu tenho aqui um... Tô procurando aí, cara. Eu tenho aqui um... Um... Stocker Flip Tips. Tá ligado? Que é um livreto. Olha aí, rapaz. E aí você faz assim, ó. Pô, não vai dar pra ver, mané. Fudeu. Calma aí. Que foi a melhor forma de fazer. Foda. Fodástico. Fodástico. Aqui, 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 aqui. Caralho, é absurdo. Absurdo. Tem gol de bike dele aí, pra absurdo. Toma, gol! Pra mim, uma das maiores magias que tem no mundo, tá? É muito foda isso. Ah, isso é uma merda, mano. Absurdo. Absurdo. Ah, muito pica. Foda-se. Lembrou de vários tempos só por causa disso. Toma, então. Lembrou de vários tempos. Pô, vazando assim é muito maneiro, mano. Caralho, aqui, é de uma caneta dupla. Muito foda isso aqui, tá? Irmão, eu te falo o seguinte. É muito maneiro. Aí eu te pergunto o seguinte. Um jogo, um passe genial. E a retomada do imaginário popular foi suficiente. Marcelo. O que você fala sobre? Um jogo, um passe genial. Lembrando o quê? Os grandes tempos dele no Real Madrid. É só isso que eu tenho que falar. Hoje é isso. Eu acho que é o seguinte. Não dá pra falar que o Marcelo lembrou os velhos tempos, porque os velhos tempos do Marcelo é um nível seleção do mundo, tá? Tá bom. Hoje, o Marcelo tem um jogo. É um passe genial. Então, não dá pra colocar o Marcelo em nada além do ok. Na minha concepção. Hoje, dia 6 de abril de 2023. Ok. Tá ligado? Como vota, Guilherme Autonoma? Eu tô acompanhando você, Casimiro. Perdi. Perfeito. Ai, que beleza. Ai, tu tá falando do... É isso. É que cogelou, mas é isso. É do maior retorno da história do esporte. A gente tá falando do... Travou, né? Mas é a maior volta da história do esporte. Foi mal. Aí ele aí, voltou. É porque a minha internet tava travando o início da live e eu troquei minha internet. Só que eu troquei pra uma que é pior. Só que ela não cai, ela só trava. Não tem jeito. Michael Jordan... É a maior volta da história do esporte. Caralho, eu vou te falar. Ah, essa volta... Pô, eu acho o seguinte. Como ele saiu depois e não... Mas eu acho que aí ele lembrou os velhos tempos para LeBron James. Só que também tem que... É muito grande esse retorno dele. Mas ele lembrou os velhos tempos. É muito. Não, porque era só... Não, 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 não. Eu acho que, porra, dá pro LeBron também voltou pra ficar. Porque ficar na história é do Cleveland Cavaliers. Sim. Primeiro título da história. Então... Ah, mas a gente... Primeiro título da história, pô. Do Cleveland Cavaliers. E é também uma volta esse título. Porque é uma volta... Você tava 3x1 atrás e você volta... Sim, é absurdo. É absurdo. Voltou pra ficar. Ele entra na história... Alguém vai ter que cair lá. É, vai cair. Não tem jeito. Ah, tá bom. É o Cora. É o Cora. Coração valente. Vai ter que cair. Perfeito. Já cai logo. Já cai o Washington logo. Coração valente. Lembrou os velhos tempos. Foi artilheiro no Atlético. Isso. Continua sendo o artilheiro de sempre. É isso. Continua sendo o artilheiro de sempre. Michael Phelps. Tem o que falar, né? Querido. E aí? É lá em cima. Voltou pra ficar. Ficou o quê? O cara ficou dois anos, pô, de papinho com o nosso amigo da live. Dois anos de amizadezinha. E voltou pra, pô, simplesmente mirilhar geral, irmão. Pra tá de sacanagem. Um papinho com o nosso amigo da live é sacanagem. Tipo assim, tirou um... O cara largou, se drogou, que nem um desgraçado por dois anos. Tempo sabático pra fumar. É. Tá ligado? É bongada. É nem fumar. Fumar é uma coisa. Bongar é... É. Porra. Não tem que acontecer. Rebelde. Isso aí, rebelde. Pô. Olha só, eu acho que não tem como partir do ponto que flopou, porque os ingressos estavam mais concorridos do que água no deserto, filho. Não, irmão. Eu vou ser sincero. Lembrou os velhos tempos, pô. Era um sucesso absoluto e voltou, pô, nesse pique. É isso. A verdade é essa. Aí eu já não tenho conhecimento. Nunca vi 10 segundos de Star Wars na minha vida. Moleque, eu não vi nem terra. É muito bom. Mas assim, se só eu tô aqui... Se só eu tô aqui... Eu acho o seguinte, todos os filmes de Star Wars são bons pra caralho. Os filmes, assim, eu gosto muito do todo. Então, pra mim, ele lembrou de vários tempos. Porque é bom, é bom, é bom, é tudo é bom. Se você me perguntar assim, porra, tu lembra do retorno de Jedi, especificamente? Agora, eu lembro da história como um todo. A placa de retorno não dá, né, gente? A placa de retorno... Não se encaixa nas categorias, pô. A gente fez categorias e não encaixa. Ela flopou, ela flopou. Ela é uma plaquinha merda. Ela é uma plaquinha cocô. Porque o retorno, você não precisa... Você faz um lebalom no meio da pista e foda-se a placa de retorno. Flopada, a placa cocô. Pô, posso te falar? Caiu em desuso, irmão. Hoje em dia é só aplicativo, tá ligado? Tu não vê mais placa. Caralho! Por isso que flopou, entendeu? Hoje é só no app. Ah, esquece. Cara, rock é uma das... Rock é muito grande. É, na verdade, o seguinte, se você for levar em consideração que ele volta em todos os filmes de quase derrotas para momentos épicos, em algumas, inclusive, perdendo, ele é um gigante. Ele é o símbolo de resiliência. Quando você fala de retorno, você fala de rock e babô pelo poder de retomada do cáter de um homem num filme de boxe. Então tem que ir lá pra cima. Voltou pra ficar. Voltou pra ficar. Caralho! É, não importa. Caralho! O Agulho vai ser empregado aqui. Cristiano Ronaldo não deveria ter voltado. Foda-se. Jamais. Melhor não ter voltado. Melhor não ter voltado. O Agulho, pô, caralho. Foi achincalhado por vários ninguém, mano. Esses dias aí o Rashford falou, pô... Não, flopar eu discordo porque ele fez uma boa primeira temporada. Não, mas pra ele era melhor não ter voltado, cara. É, pô, exatamente. É isso. Por isso que eu acho que o encaixe é melhor. Também acho. Porque o primeiro ano dele foi bom. Não é sobre ele ter jogado bem ou não. É sobre o ambiente não tá bom pra ele ali. É isso. E vice-versa. Perfeito. E Sandy Júnior? Ah, lembrando os velhos tempos, né? Casas lotadas, músicas emocionantes, né? Performance fantásticas. Perfeito. O Mikael Schumacher era melhor não ter voltado. E chegou... É verdade? É? É isso? Alguém falou isso no chat. O Mikael Schumacher era melhor não ter voltado. É, ele era o pica. Voltou e não era o pica, então é melhor não ter voltado. Ah, é, porra. É isso, irmão. É simples. A matemática... Futebol é simples, irmão. Futebol é... E ele ficou muito tempo parado, né, mano? Ele ficou, sei lá, uns quatro anos parado. Parada longa. É. Não é o pica voltado. Zinedine Zidane, pra mim, voltou pra ficar. Ah, não. Pra mim, ele lembrou os velhos tempos. Mas ele não tem o velhos tempos de técnico. A verdade é essa. Não, mas ele saiu campeão, voltou e ganhou. Pô, mas, caralho. Não ganhou no mesmo nível, né? É, então, mas... Tá ligado a parada? Foi ok, né? Eu acho que ele volta pra ficar ali entre os... Ok é foda, mano. Ok. Não, eu tô pensando no retorno dele ao Real Madrid 19-21. É isso que nós estamos analisando aqui. Ah, ele ganha, sai, volta e ganha de novo, é isso? Exatamente. Ele ganha lá os três títulos. É três. Pô, faz um diabo. Sai e volta 19-21 e ganha campeonato espanhol. É essa, pô, a volta? Se for essa a volta, é ok pra mim. Eu acho que é essa que a gente tá analisando. Mas não foi ele que foi eliminado pelo Ajax, tomando baile no Bernabeu? Foi. E não era ele que tinha hado três champions antes? Era. Aí ficou complicado. Você quer dizer o quê? Que era melhor ele não ter voltado? Ficado no imaginário com os três títulos. Não, não digo não. Eu acho que é aí. Mas se ele não tivesse voltado, ele não tinha essa lembrança. Ele não tinha um babaca no Brasil, lembrando que ele tomou uma vareta do Ajax. Tá ligado? Eu acho que vai no ok, então. Se for essa, volta eu aqui. Pô, mas eu vou te falar. Eu acho que ele foi mal na segunda passagem, cara. Eu lembro que ele tinha problema na hora de escalar o Vinícius Júnior. Ó, no chat fala assim, foi Lope Tegui, foi Solari no Ajax. Então não foi o Zidane no Ajax, pelo que falam aqui no chat. Foi Solari no Ajax? É o que estão falando aqui no chat. Mas não era ele que tinha problema com o Vinícius Júnior? Tipo, pô, escalar no posição errada, não conseguiu usar o moleque. Ó, eu vou te falar. O Vinícius Júnior tá correto o chat, porque assim, o Vinícius Júnior chega e ele fala assim, pô, o maior sonho é jogar pro Zidane e com o Cristiano Ronaldo. Pô, recorde, ele chegou lá, não tinha nem Zidane e Cristiano Ronaldo, né? Então assim... Não, não, mas tinha, o Zidane tinha. Eu lembro que tinha o meme do... Coloca o Vinícius Júnior. Não, o Zidane... Ah, ele voltou, não. Ah, tá, não. Beleza, aí tudo bem. Pô, o ok tá bom. O ok tá de bom grau. Tá bom, ok, vai. É, o respeito voltou. Flopou, né? Flopou, total, total. Flopou, ele não foi pra Sibéria, mas o Vasco foi pra Série B. É, deu merda federal. E o Naldo Bene? Cara, aqui a gente vai ter que... A gente vai ter que debater. Pra mim, voltou pra ficar. Pra mim, lembrou os velhos tempos. Tipo assim... Então, o problema de lembrou os velhos tempos é que ele, nos velhos tempos, ele era lembrar... Ele era músico. Ele era músico pela arte dele. Agora... Não, não, não. Minha análise se baseia no seguinte. O meu objeto de análise é a relevância. Ele não tem a mesma relevância. Por isso que ele lembra a relevância que ele tinha antes. Mas ele voltou a ter relevância agora. A minha grande questão aqui é que hoje... A minha questão é a seguinte. Porra, voltou pra ficar... Eu não acredito que esse retorno do Naldo seja sustentável. Porque uma hora... Não, mas olha só. Mas a lenda Naldo Bene vai permanecer... Tipo assim, pra você se dirigir a alguém de mentiroso agora, tu vai sempre pensar... Não necessariamente sempre, mas... Vai passar pela tua cabeça o meter o Naldo. Pô, maluco, eu dou uma de Naldo, tá ligado? Mas em quanto tempo isso vai desmanchar? Por exemplo, o Mick Jagger ainda é o cara do azar? É, eu sou de osquei aqui. Que isso? Tu não pode fazer isso. Não, osquei foi exagerado. Hoje, dia 6 de abril, tu não pode colocar o Naldo no osquei. Porque assim, eu acho difícil. Lembrou os velhos tempos e eu não consigo. Porque, porra, o Naldo era pica, irmão. O Naldo, na época de auge dele de cantor, irmão, o cara era sinistro. O cara ia ao estão, pô. Tanto que ele encontrou o Will Smith, encontrou o LeBron. Pô, uma vez o Fat Joe chegou pra ele e falou assim... Fucking shit! Esse, não sei se foi ele... Esse Naldo! Porra, meu irmão. Pô, então, olha só. Pra mim, lembrou os velhos tempos porque... Então tá bom, vambora, vai. Porque ele tá no auge, irmão. Antes de ir embora dessa live... Ele tá na boca do povo, pô. Eu mandei no grupo lá. Tem que ser mostrada a comemoração que fez a Fiorentina hoje. Tem que ser mostrada a comemoração que o time da Fiorentina fez hoje. Então fechamos aqui a nossa lista? Fechamos aqui a nossa lista. Pô, vai deixar cinco lá em cima? Ué, é o top. Ah, é? Tem que fazer o... Tem que descer alguém lá em cima. Tem que deixar três. Tem que deixar três. Puta, cara. Eu vou te falar uma coisa. É o que eu te falo. Desculpa, foi ontem o jogo da Fiorentina. Perdão, não sabia. A gente vai ter que ir aqui... Eu vou debater algumas coisas. No conceito... Pra mim, vai descer Michael Féu pro seu Amário. Ponto. Falei. Não, só precisa descer um, né? Não, tem que ser três. Top três. Ah, vai ser... Não, tem que ser três, porra. É, Casimiro. Eu sou doente. Caralho, eu sou... Ou a gente deixa cinco, ou a gente deixa três. Não, não. É três. Deixa cinco. Tem que ser três? Tem que sair de cá, irmão. Pô, vamos combinar aqui? Quem não pode sair? Michael Jordan e Michael Phelps não saem de jeito nenhum, né? O Michael Phelps lembrou os vários tempos, porra. Tudo bem. Pode ser. Pelo conceito dele... Ele ganhava. Foi vongar. E voltou e continua ganhando. Tudo bem. Porra, lembrou os vários tempos. Dá pra aceitar essa... O Romário é a mesma coisa, tá ligado? Voltou, lembrou os vários tempos. Pô, mas se você for aplicar esse... Olha o vídeo aí, ó. Olha lá, boa comemoração. Já botou, já tá botando, bacana. Que risca. Caralho. Você acha maneiro isso, cara? Pô, achei criativo, eu nunca tinha visto. Isso que eu tô tentando mostrar pra galera. É, maneiro que o cara apertou e deu pro outro fumar. E lembrando que... Lembrando que na NB, a partir de agora, vai estar suave. Vai liberar? Vai liberar, já liberou. Vai liberar, vai liberar. Inclusive, o teu amigo meu começou a fazer tryouts pro melhor basquete do mundo. Como é que é, Luiz? Pra cá? Voltou a fazer tryouts pro melhor basquete do mundo. Agora é o seguinte. Eu tenho aqui... Esse conceito do Michael Phelps continuar vencedor, aí eu... Eu levo... Eu aceito porque ele lembrou os vários tempos e ele continuou sendo melhor. Beleza, show. Acho que a gente pode descer. Aí, aí... Olha, papo reto. Depois dessa comemoração de descer o Phelps, é uma vergonha, pô. É, aí a gente precisa agora. Porra, cara. O problema do Dourado é que ele não lembrou os velhos tempos. Que ele era um... É, pô. Só que ele também não voltou pra ficar. Cadê o Dourado? Só que, ao mesmo tempo, ele se eternizou na história do entretenimento brasileiro. Pô, então, ele se eternizou, mano. É foda, viado. O Dourado... Eu acho que o maior exemplo de que voltou pra ficar é o Dourado. Porque ele saiu de um programa esquecível. Ele sai com o personagem esquecível. Mais um eliminado de um Big Brother. Foda-se. E ele volta. E ele volta. Como um campeão com o poder supremo. Com a máfia dourada. Porra, é foda, não é não? E eu vou falar. Eu vou falar. Se tiver que... Eu vou ser muito polêmico aqui. Mas se a gente tiver que fazer top 3 como quer o Kazé, a direção já tá satisfeita com o top 5. Já falo logo. Perfeito. Mas o Kazé, não. Insaciável, ele quer um top 3. Já que ele quer um top 3, eu vou falar pra vocês o seguinte. O Rock. Por tudo que eu falei. O discurso de retorno. Tá no chão. Levanta. Volta. Fica a sua bandeira como um dos maiores de todos os tempos. Eu vou descer Romário e Lebron. Pronto. Caralho, mané. Lebron James? Não dá, mané. Pra mim o Romário desce. Não. Descer o Romário e o John é uma loucura. Segura aí. Segura aí. O Lebron também não dá não, rapaziada. Qual é, rapaziada? Agora, tem um outro... Contra o meu argumento. Mas aí já é Creed. Já não é Rock. É a franquia. Mas o Rock não tá nesse último filme do Creed. Aí. E que é um absurdo. Os fãs da franquia não vão permitir que isso aconteça impunemente. Não vá. Não assista. Não aplauda. Não consuma. É... Pô, mano. Caralho, mano. Puta que... O Lebron não dá pra cair, não, velho. O baixo vai ter que cair. É isso? Cara, a gente não precisa derrubar ninguém, né? A gente não precisa derrubar ninguém. Casimiro. Então fica o top 5. Tá bom. Beleza. É isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pra não ser injusto, tá bom. Tá bom. É... É difícil, hein? É difícil. Mas é difícil. Não dá pra descer os caras. Tem muitas histórias. Não tem condições. Vamos dar essa pipocada monstra. Perfeito. Mas é um top 5 muito interessante. Muito bem. Estamos falando de maiores aí da história. E o nosso retorno estaria aí também... Lembrou o velho tempo que tivemos errada de novo. Não, lembrou o velho tempo. Fizemos errada de novo e voltou pra ficar. Nos dois. No meio do caminho. É importante lembrar que nessa tier list estava escalada uma figura que a gente tirou em cima da hora, né? Porque a gente tem que ser honesto com o nosso público. Que era Jesus Cristo. Você quer colocar? Você quer colocar? Não, que voltou pra ficar. Né? Não tem jeito. É... Não dá pra colocar agora, mas sim, de fato. Interrogação. Interrogação. É... Só que a gente pensou assim, porra, não vamos ficar aqui debatendo Jesus Cristo porque... Pô, a galera na internet, né? Ela gosta muito da polêmica. Então, a gente retirou, né? Mas JC é o GOAT, né? Então, tiramos da disputa porque não tem como. O maior comeback da história, né? Isso. Inclusive, a Páscoa. É agora. Tá na cara do gol. Caralho! Tá na cara do gol. Então, pô, simplesmente... É... Tá ligado? Não é dono do mundo, mas é filho do dono. Perfeito. E merece todas as nossas reverências. Reverência, reverência. É isso.